Opa, estamos de volta com os donos da bola. E antes de falar de mais esporte da nossa região, eu quero avisar você, porque nesse final de semana acontece o Liquida Tudo no Vale Sul Shopping. Serão três dias com ofertas imperdíveis, fantásticas e descontos, gente, de até 70%. É isso mesmo que você ouviu. Portanto, aproveite para você renovar o seu guarda-roupas agora em 2016 com essa super liquidação de verão. Além de ótimos preços em eletrônicos, cosméticos, bijuterias e serviços, e as roupas e sapatos também, você confere as melhores ofertas também pelo Facebook. Anote aí, ó, facebook.com.br Vale Sul Shopping. facebook.com.br Vale Sul Shopping. Tem todas as informações completíssimas das lojas que estão bombando. Lembrando que as melhores ofertas sempre acabam primeiro. Então corre, né? Não perde tempo. Somente neste final de semana, hoje, sexta-feira, sábado e domingo, no Vale Sul Shopping, o Liquida Tudo. Eu vou sair do programa e, ó, vou direto para lá almoçar e já aproveito e faço umas comprinhas. Né, galera? Seguinte, no vôlei, o São José perdeu em casa ontem para os Montes Claros, em partida que marcou a estreia do novo treinador, o Renato Banana. Confira aí. O São José entrou em quadra sob o comando do novo técnico, Renato Júnior, que foi efetivado pelo clube no lugar de Léo Carvalho. E na estreia, mostrou aflição, comemorou e reclamou. E as emoções foram testadas já no primeiro set. O São José foi mal em quadra, enquanto o Montes Claros mostrou o equilíbrio e ficou à frente o tempo todo. Até o oposto Lorena, que ainda se recupera de uma lesão no cotovelo, teve que entrar no jogo. Mas não adiantou muito. Vinte e cinco a dezenove para o time mineiro. No segundo set, a história foi outra. O que se viu foi um São José das bolas impossíveis e que não desistiu. Aí, quem começou a errar foram os visitantes. E no final, vinte e cinco a dezessete. O terceiro set foi disputado ponto a ponto até o final. O central Brunão, que também vinha de uma lesão, entrou e fez a diferença. O placar chegou em 34 a 34, mas os mineiros abriram dois pontos de vantagem e levaram a melhor. Na tentativa de chegar no tie-break, o São José foi intenso no ataque, abriu vantagem e garantiu a vitória. Vinte e cinco a vinte. O São José voltou a mostrar erros em quadra e o Montes Claros abriu vantagem. O técnico Banana colocou Lorena novamente e arriscou uma última cartada. Mas não conseguiu impedir que os adversários atropelassem o time da casa. Placar final, 15 a cinco. Derrota por três sets a dois. Apesar da derrota, Renato Júnior afirmou que ficou contente em fazer sua estreia como técnico no São José. É, para mim é uma experiência muito boa, né? Eu fui assistente técnico de vários técnicos muito bons, aí tinha um aprendizado muito legal. E estar dirigindo um time na Superliga é sempre gratificante. Eu acho que o resultado não veio, mas para mim ele estar lidando com o jogador, conversando, mexendo, acho que para mim foi bem legal. O São José continua na briga por uma vaga nos playoffs, mas não vai ser nada fácil para a equipe do Vale se classificar entre os oito primeiros. Os próximos quatro jogos que podem definir os rumos do time na Superliga vão ser fora de casa. Qualquer jogo nessa Superliga aí está bem complicado. Todo Bento ganhou do Sada, que é uma equipe forte e tudo. Então, não tem um favorito para qualquer jogo. Eu acho que a gente tem que entrar focado para qualquer um para tentar aí buscar a nossa vitória. Uma pena, né? Quase lá. Três setes a dois. O Paulo de Souza falando o seguinte, Antônio Carmo, força São José vôlei, vamos que vamos, porque desistir é para os fracos. Diante de um tropeço podemos se reerguer. Sorte no próximo jogo. E o Matheus da Silva disse o seguinte, Carmo, o que está acontecendo com o São José vôlei? Qual a sua opinião? Estavam indo muito bem no começo, mas agora vem de uma sequência negativa. E o próximo jogo é contra o Vôlei Sul, fora de casa, Antônio Carmo, e que está brigando para subir aí para a oitava colocação, né? É jogo que vale a nona vaga. O Vôlei Sul está em décimo lugar e, se ganhar, passa o São José. Depois é Canoas, que está bem também fora. O São José tem uma sequência difícil. André, nesse pique aí não vai aguentar, não vai conseguir a oitava vaga, não. O São José hoje briga pela oitava vaga. A gente pode dizer que o Juiz de fora não vai ter condições, e o Maringá também não. Então, dos 12, eu colocando assim que 2 não vão brigar por vagas. E aí ficam os 4 ou 5 brigando por algumas vagas, já que Taubaté, Sese, Campinas, Cruzeiro são classificados. Aí o São José está dando muito mole, perdendo esses jogos decisivos. O jogo de ontem, eu falei até ontem aqui da dificuldade que a gente esperava, né? Falei que era o chamado jogo de 6 pontos e tal, precisava ganhar, perdeu. Fez um pontinho pelo menos, perdeu no tie-break, mas não é legal. E essa sequência de jogos dificílima aí vai atrapalhar. Eu vejo aí, respondendo um amigo que falou conosco, Andressa, o time teve o problema das lesões. Esse problema acabou atrapalhando. Perdeu, de repente, Brunão, Lorena e Júnior, três titulares, você perde meio time. Isso, sem dúvida alguma, quebra. E o Lorena já voltou a treinar, mas ainda está sem índice de jogo, não pode voltar assim. Ontem entrou um sacrifício. Vai lá, porque não tem outro, vamos ver o que acontece. O Renato está precisando de você, Lorena. Vai lá e meia bala e tal, para tentar alguma coisa. E os adversários também, são adversários competentes e competitivos. Foi aquilo que você disse antes de começar a Superliga, Carmo. Na Superliga é muito mais difícil que o Campeonato Paulista. Muito mais, é muito mais. Tem muito time competitivo aí no mercado. E o São Zé vai penar. Se quiser ficar com essa oitava vaga aí hoje, eu acho que o time não vai brigar por essa oitava vaga, não. A não ser que voltem os titulares. O Júnior, por exemplo, não volta logo, ainda tem um problema maior. Vai precisar de todo mundo aí para conseguir. A não ser que o Banana consiga realmente uma mudança muito grande nesse time para que a equipe brigue por essa oitava vaga. Hoje eu estou vendo com pouco otimismo que o time venha conseguir essa oitava vaga aí. O Davi Ribeiro, o Wilger Rafael, o André Alves de Campos Alves, o Wilson Campos, Marcos Luan Gonzaga, Marcos Antônio da Paz Santos, João Vitor, todos falando aqui de futebol. E o assunto predileto, preferido deles hoje, é o jogo treino contra o time de Vanderlei Luxemburgo, que o Taubaté vai fazer amanhã. Daqui a pouquinho a gente vem com essas informações para você, informação da Águia do Vale também. Até já.